Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lockfishers. E um pouquinho atrasado, um pouquinho depois do que normalmente eu costumo postar, este é o vídeo de leituras do mês. Eu vou falar pra vocês tudo o que eu li durante o mês de janeiro, comentar um pouquinho o que eu achei de cada uma dessas leituras. Eu li 13 livros em janeiro, foi bastante coisa, apesar de que alguns livros foram pequenos e tal, vocês já vão saber quais são e como que foram essas leituras. Mas eu já peço pra vocês se inscrevendo no canal, clicar no botão inscreva-se, também ativar o sininho pra receber notificações sempre que eu postar vídeo novo. E também é muito importante que você já deixe o seu like, clica em gostei ali embaixo, isso vai me ajudar muito, muito, vai ajudar com que o YouTube divulgue mais esse vídeo aqui dentro da plataforma. Eu comecei o ano lendo O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. E, gente, esse livro foi uma grata surpresa. Eu tinha lido no finalzinho do ano passado Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke, então eu tava bem nessa vibe de ficção científica. E aí eu resolvi pegar, então, O Fim da Eternidade pra ler. E, gente, que livrão! Foi 5 estrelas, favoritado. É uma história onde a gente tem os tempistas, que são as pessoas que moram no mundo normal, e a gente tem os Eternos, que eles moram como se fossem fora do tempo, e eles conseguem viajar no tempo. E eles estão sempre verificando como que tá o tempo, como que estão as coisas, e eles alteram algumas coisas na realidade pra que guerras sejam evitadas em séculos lá pra frente, séculos atrás. E tem um século base, que, se eu não me engano, é o 22 ou 24, que, a partir dele pra baixo, né, que são considerados meio que, tipo, tempos pré-históricos, assim, que não dá pra eles alterarem nada, eles só alteram de certo século pra cima. A gente tem o nosso protagonista, que coisas vão acontecer relacionadas a essas questões do tempo, ele vai ter umas descobertas muito loucas, que ele não sabia que existiam, então é muito legal ver essa questão da dimensão toda do tempo, sabe, das coisas que são possíveis. E esse livro tem um dos maiores plot twists que eu já li na minha vida, gente, eu fiquei de queixo caído quando eu li isso, eu só ficava assim, ó, palma, 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 palma pra esse autor, porque, pelo amor de Deus, foi incrível demais. Só é meio tenso ele achar que no futuro, né, seria cool as pessoas fumarem, né, que seria uma coisa muito legal, já nos dias de hoje já caiu em declínio, graças a Deus, cigarro, então quase ninguém fuma. Ainda bem, porque, pelo amor de Deus, o víciozinho horrível. Tem toda uma sociedade dentro dessa eternidade que cuida do tempo, e tem um tipo de uns robôs que eles chamam de computador, mas que eles têm carne ao mesmo tempo. É um negócio muito louco, assim, umas ideias muito diferentes do autor, e realmente, assim, esse livro foi incrível. Depois eu reli toda a série, as Crônicas de Spider-Rick, que são esses cinco livrinhos aqui, que são o Guia de Campo, A Pedra da Visão, O Segredo de Lucinda, A Árvore de Ferro, e A Ira de Mugarat. Foi uma experiência maravilhosa relei esses livros aqui, que continuam sendo meus favoritos da Holy Black. Todos eles eu dei cinco estrelas, todos eles eu favoritei. São os livros que originaram aquele filme bem famoso das Crônicas de Spider-Rick, que ele aborda todos os cinco livros, só que ele é um pouco mais infantil, assim, não tem tantas coisas quanto tem nos livros, né, nos livros a gente tem muito mais criaturas mágicas dos povos das fadas, né, trolls, gnomos, grifos, elfos, féricos em geral, enfim, é muito, muito completa essa fantasia, eu amo demais. E eu não lembrava que ela tinha, assim, uma pitadinha de bizarrice, sabe, em alguns momentos ali da história, algumas coisas um pouco mais maduras, até pra ser uma série infantil, sabe, tem algumas coisas um pouco mais adultas, assim, uns acontecimentos que são um pouco mais chocantes, assim, meio horripilantes. E, ai, gente, eu amo demais essa série, é uma pena que é muito difícil de encontrar ela hoje em dia, né, que esses livros estão bem raros aqui, mas ela foi até mais fácil de encontrar, apesar de que o dólar tá bem alto, né, então fica caro. Mas, gente, eu amo demais, sério, isso aqui é uma obra-prima da Holy Black, e tem as ilustrações maravilhosas do Tony de Terlise. Os livros têm os cortes, todos irregulares, assim, os livros são todos em capa dura, tem esses efeitos na capa aqui, e as lombadas juntas formam esse desenho aqui, enfim, edições maravilhosas, livros maravilhosos, é tudo lindo. Só pra vocês verem por dentro, ó, ele tem várias ilustrações, enfim, eu amo demais, tudo cinco estrelas à releitura, tudo favoritado. No mês de janeiro, a gente também teve a leitura do projetinho do Catarse, pra você que não sabe, eu tenho um projeto no Catarse, que é um projeto onde você pode me ajudar de uma forma financeira mensal, contribuindo com o valor simbólico, você ganha algumas recompensas, e uma delas é ter essa leitura conjunta mensal, onde eu e os apoiadores conversamos mensalmente, ali no grupinho, e fazemos uma live de discussão de uma leitura que a gente escolheu juntos, e no mês de janeiro a gente escolheu Eleonora Elefante, está muito bem. Foi um livro que, olha, foi um pouco difícil pra mim, é um livro que fala sobre a Eleonora Elefante, que é uma personagem que tem ali 29, 30 anos, por aí, e ela teve uma vivência de vida, assim, muito diferente do normal das pessoas, então tem várias coisas que ela não conhece, que ela nunca teve na vida dela, leva uma vida bem normal, uma vida cheia de uma rotina sempre igual, e algumas coisas vão mudando na vida dela, e todo esse começo do livro, eu achei ele muito lento, assim, muito difícil de conseguir andar, sabe, a escrita da autora é uma escrita gostosa, uma escrita envolvente, assim, mas o começo do livro é muito difícil, muito parado, é um livro que ele não tem acontecimento, sabe, não tem nada, assim, muito acontecendo, depois acontecem algumas coisinhas aqui, outras ali, ela conhece pessoas novas, ela tem alguns surtos ali, umas coisas muito doidas relacionadas à saúde mental dela, tem uma parte que ela faz terapia, que pra mim foi a melhor parte, e a gente descobre as coisas do passado dela, que acabaram fazendo com que ela se tornou quem ela é hoje, e ela começa a fazer terapia justamente pra trabalhar essas questões, foi um livro que foi melhorando gradativamente, eu dei três estrelas e meia pra ele, se você quiser conhecer então o meu projeto do Catarse, é catarse.me barra luckfishers, e agora em fevereiro a nossa leitura conjunta, tá sendo tipo uma história de amor, dá tempo de você participar ainda, de ser um membro do Catarse, então não deixe de conferir o link ali embaixo na descrição, depois começou a maratona literária de verão, do Vitor Almeida, do Geek Freak, e eu tive a minha tibiar ali, li alguns livros da tibiar, abandonei alguns outros da tibiar, tipo, eu deixei de ler eles naquele momento, fui mudar um pouco a minha tibiar, porque eu não tava tão afim de ler aquilo que eu tinha colocado, e eu queria ler, né, então se eu fosse ficar ali lendo livros que eu não tava muito afim, só pra cumprir tibiar, então acabaria não funcionando muito bem, eu leria bem menos, né, e dessa forma funcionou, tanto que eu li 13 livros em janeiro. Teve uma leitura conjunta na MLV, que foi o Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman, eu sempre tenho dificuldade pra falar esse sobrenome dele, Shusterman, é isso. Que é mais um livro que fala também sobre saúde mental, só que eu já aviso que ele é um livro que tem muitos gatilhos, tem gatilhos pra suicídio, tem gatilhos pra transtorno obsessivo compulsivo, de esquizofrenia também, tem alguns gatilhos, assim, bem sérios, então se você tiver interesse de ler esse livro, dá uma pesquisada antes, assim, porque é bem importante isso, tá? Mas ele conta histórias de um garoto que eu já não lembro mais o nome, que ele tá desenvolvendo a esquizofrenia dele na adolescência, e aí ele vai pra uma clínica de reabilitação, e lá ele consegue traçar um paralelo meio fantasioso com o realismo mágico de coisas que estão acontecendo ali, ele começa a meio que imaginar isso como se fosse um barco, como se os médicos fossem o capitão do barco, e toda essa coisa dos marujos, da forma como eles trabalham lá, como eles dormem, como eles vivem cada dia a dia deles, e é um livro, assim, que eu achei muito tocante, eu achei principalmente a escrita do Neil maravilhosa, eu fiquei, assim, muito encantado pela escrita dele, eu dei cinco estrelas pra esse livro também, só não lembro agora se eu favoritei, mas, assim, gente, eu amei demais, 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 mas, olha, se você conseguir ler esse livro, se você não tiver problema com essa questão desses gatilhos, leia, porque é maravilhoso, tá, assim, no meu top de livros da vida, eu amei demais, 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 sério, assim, meu Deus, você se apega ao protagonista de uma forma incrível, você quer ajudar ele, você quer tentar entender ele, quer que as coisas dêem certo pra ele, você torce realmente pro protagonista, sabe, então, assim, foi maravilhosa essa leitura. Depois, ainda na maratona, eu li mais três livrinhos da Holly Black, que dessa vez são com a Cassandra Clare, que são os três últimos livros da série Magistérium, que são A Chave de Bronze, A Máscara de Prata e A Torre de Ouro. Assim, eu gostei muito da conclusão da série, gostei como as coisas foram acontecendo, como as autoras foram desenvolvendo, eu gostei também que elas trazem um plot aqui de necromancia, aquele negócio de reviver mortos e tal, e foi uma coisa que eu achei bem legal, e como foi trabalhado, foi legal, só que essa série é uma série que tem uma barriga enorme, então ela começa legal, ela dá uma afundada, e depois ela sobe, sabe? O primeiro livro e o último foram os meus favoritos, no meio eu não gostei tanto ali, principalmente o segundo e o terceiro, no quarto começa a melhorar, mas eu acho que, assim, não é o melhor das autoras, eu acho que elas funcionam muito bem separadas, que elas têm uma amizade linda, mas que juntas, assim, elas não funcionaram tão bem, assim, pelo menos pra essa história aqui, mas é uma história que eu gostei bastante. Pra quem não sabe, é uma história que se passa numa escola de magia, onde o protagonista, o Callum, ou o Call, vai pra essa escola de magia, ele tem os amigos dele lá, e aí tem um inimigo, meio, uma coisa meio Harry Potter, assim, quem gosta de uma fantasia infanto-juvenil, pode dar uma chance pra ler, ver o que que acha, inclusive tem um vídeo aqui no canal, falando se a série é ruim mesmo, falando em detalhes, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, não deixem de conferir, porque o vídeo tá bem legal, e deu bastante trabalho gravar ele. Ainda durante a maratona, eu li A Revolução dos Bichos, do George Orwell, é o primeiro livro que eu li dele, e, gente, que livro bom! Eu dei quatro estrelas pra ele, se eu não me engano, e eu achei realmente esse livro muito bom. Ele é uma fábula, onde os animais se revoltam contra os seres humanos, e eles querem criar uma sociedade, ali dentro da grande, tendo que nem tudo funciona tão bem, porque alguns animais querem sobressair aos outros, e a gente tem várias lições relacionadas a governo, ao governo humano, assim, como que as coisas são feitas no nosso mundo, e tem referências, né, a política da época em que o livro foi escrito, então tem muita crítica social, assim, tem um apêndice aqui também no final, que é muito legal, que explica muita coisa, tem um pós-fácil do autor, onde ele mesmo explica muita coisa, enfim, gente, eu recomendo demais, leiam A Revolução dos Bichos, porque realmente é muito, muito bom. Por fim, terminei o mês estilhaçado, com Estilhaçam, que é o primeiro livro dessa série Estilhaçam, e eu tenho ele nessa edição aqui antiga, que no caso se chama Jacket, com essa capa aqui, que não é muito bonita, né, nem a capa nova também é muito bonita, eles tentaram resolver o negócio, mas continua feio, mas tudo bem, né, a gente finge que tá legal, vou deixar com a Jacket, porque pelo menos assim dá menos reflexo, mas essa é uma história que eu não sabia muito bem o que esperar dela, eu sabia que a protagonista, como diz aqui na capa, o toque dela é letal, o toque dela é poder, e não sei o que, quando ela toca as pessoas, ela pode ferir gravemente as pessoas, ou matar elas, dependendo de quanto tempo ela toca, intensidade do toque e tal, esse é um livro de descoberta dos poderes dela, ele começa com ela presa num lugar que é um cubículo, tipo, dentro de um sanatório, assim, um lugar bem estranho, e aí até o momento que ela sai de lá, e ela tem uma aventura de fuga e tal, e ela descobre muito mais relacionado a ela, os poderes dela, e a gente é apresentado um pouco também a esse mundo distópico em que ela vive, a esse mundo que existe uma organização chamada restabelecimento, que eles tentam meio que controlar a humanidade, dizendo pra elas que eles estão fazendo o melhor pra humanidade, coisas que a gente vê aí no mundo, não é mesmo? Também tem um vídeo aqui falando sobre esse livro especificamente, é um vídeo com spoilers, eu conto tudo da história, tudo, e depois a minha opinião também, é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, que eu quero pegar livros que foram hypados lá antigamente, pra 2010, 2012, até 2015, por aí, lá cinco anos atrás, seis anos atrás, que foram realmente muito famosos na época, e eu não li, então eu tô lendo pela primeira vez agora, em 2021, então é um projetinho que eu espero que seja bem legal, o link do vídeo tá ali em cima nos cards, então confiram lá, porque tá bem legal também. Me contem como que foram as leituras de janeiro de vocês, como que foi esse início de ano, né, como que foi pra vocês com maratona, se participaram, se não participaram, como que foi todo esse processo, não esqueçam por favor de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, clique ali embaixo no botão vermelhinho, inscreva-se, e ative o sininho pra receber as notificações, também lembro mais uma vez, que é muito, muito, muito importante, que você clique em gostei, isso vai ajudar muito com a divulgação do vídeo, e se você tiver interesse em comprar qualquer coisa na Amazon, ou qualquer livro que eu mencionei aqui, ou qualquer coisa de qualquer departamento lá, você pode comprar pelo meu link, comprando pelo meu link, você não tem nenhum acréscimo no valor da sua compra, e você me ajuda muito, porque eu vou ganhar uma pequena comissão sobre a sua compra, isso me ajuda demais a manter o canal, então você pode comprar uma coisa pra você, e assim ajudar o meu trabalho. Como eu mencionei mais cedo também nesse vídeo, outra forma de ajudar o meu trabalho, é você me apoiar lá no meu catarse, catarse.me barra luckfishers, confira o link ali embaixo, pra ver as recompensas, ver como que funciona o catarse, porque é bem legal. Então essas e mais os dois livros e e-book que eu li, foram as minhas leituras de janeiro, e eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que eu veja vocês no próximo. Tchau!